Eu até comparei que parecia um pouco a Cuscus Clã. Só faltou o capucho, só faltou a máscara. Por que era isso o palanque? É um palanque de uma elite. Ontem eu disse no comício, eu vou dizer aqui, porque vocês já perguntaram, eu vou dizer. O palanque, o palanque aqui da Copacabana, pela fotografia que eu vi, e eu só vi na televisão, era a supremacia branca no palanque. Eu até comparei que parecia um pouco a Cuscus Clã. Só faltou o capucho, só faltou a máscara. Por que era isso o palanque? É um palanque de uma elite. Eu até comparei que parecia um pouco a Cuscus Clã. Só faltou o capucho, só faltou a máscara. Por que era isso o palanque? É um palanque de uma elite. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Então... Entendeu? Entendeu? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL